Salve, salve rapaziada, eu tô ligado e ensinando mais um vídeo como vocês estão de boa Então rapaziada, mano, o fundo aqui tá pronto rapaziada Desde o início da semana E eu não tive tempo pra gravar, muita correria, muito trampo, tá ligado? Mas eu vou gravar hoje pra vocês E mano, eu ia gravar preparando lá a frente, tá ligado? Só que mano, não deu tempo, muita correria, tá? E acabei não gravando e já tá pintando rapaziada Já pintou, no caso já aplicou a tinta, só falta aplicar o verniz E mano, eu não sei se eu vou mostrar nesse vídeo ou no próximo, tá ligado rapaziada? Mano, eu vou ver aqui, se eu e o meu animal mostro nesse vídeo Se não, eu só mostro o resultado aqui do fundo aqui E como é que tá o carro aqui já lixado, tudo certinho Como vai ser a pintura aqui de fora e tal O que que eu vou fazer pra aclarecer mais o azul Eu vou trocar ideia com vocês aí, beleza? Mas já lembrando, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha Me siga no Instagram, siga RetocarPotshop, primeiro link na descrição Se ligue, segundo link na descrição Eita porra, travou Segundo link na descrição Eita, descrame Corta, edito Caralho, eu sou um merda, meu irmão Segundo link na descrição Casa da Tinta, desconto Segue esse também E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o fundo E falar sobre o carro, beleza? Então rapaziada, lembrando, pintou aqui também Tá ligado? Só que tipo assim, eu não vou limpar aqui pra mostrar pra vocês Mano, que ainda vai lixar um pouco de massa ali Pra pintar, certo? Mas se liga, como é que ficou rapaziada? Se liga o brilho Tá me vendo aí? Você tá doido? Olha aí rapaziada O cara tá limpando aí, dando a força pra nós Vamos salvar, irmão Nós parceiro Então, se liga, o resultado ficou aqui Rapaziada Brilhando, mano Você tá doido Ainda falta polir Tá ligado? Vai polir aqui o fundo ainda E lembrando rapaziada Esse fundo aí que vai ficar escondido, certo? Por isso que também eu não exigi muita estética Mas mesmo assim ficou show Rapaziada Ficou top Entrada de porta aqui Você tá doido? Tá meio escuro aqui Mas se liga Brilhando rapaziada E o carro aqui por fora, mano Tá todo lixado, certo? Só que aí, mano Eu e o pintor É... O Ender, tá ligado? Retocar a pate shop Tivemos uma ideia Tipo assim De passar um prata Todo no carro Entendeu? Passar um prata todo no carro Tipo uma cor cromado mesmo Não cromado, cromado Mas um prata Bem... Bastante pigmentação E depois aplicar o azul Que o azul vai ficar um pouco forte Ah, tá ligado? Mas vai fugir do padrão Daqui do fundo Bem pouco, rapaziada Só que ele vai ficar mais destacado Entendeu? E lembrando Esse aqui também vai ficar escondido Beleza, rapaziada? Mas não vai fugir tanto não Vai ficar tipo, mano Vai ficar top, tá ligado? Ele já fez um teste Ele já pintou uma moto A mesma tinta do Uno Só que passou o prata antes Ficou top, rapaziada E como vocês viram aí Aqui dentro ficou luxo Eu... Rapaziada Eu queria pintar o Uno Com o azul mais claro Como eu ia pintar tudo de novo e tal Só que eu decidi Manter o mesmo azul Tá ligado, rapaziada? Nem tão escuro E nem tão claro, beleza? Manter a originalidade Do Uno do coligado, né? Então vocês podem ver e perceber Teto tá lixado Por fora tá lixado Aqui aplicou massa Tá vendo? Nas duas laterais Também tá lixado Certo aqui Quanto aqui, rapaziada Lembrando Aqui também fez uma lanternagem Entendeu? E rapaziada Agora eu tô na dúvida Não sei se eu mostro Lá à frente pra vocês Mano, não sei Eu tô meio que pensativo, mano Eu vou ver aqui E te falo pra vocês Se eu vou mostrar ou não, hein? Então rapaziada Acabei limpando aqui, mano Pra mostrar pra vocês Tá ligado? O brilhuzão ficou show Lembrando que ainda falta Dar um polimento aqui Como eu falei Aqui fora, rapaziada Eu comentei com vocês Se nós ia passar um prata Só que como nós tá estudando Ainda o que vai fazer Nós tá querendo passar um branco Certo? Pintar branco Pra depois jogar o azul Que aí o azul Vai esclarecer mais Vai ficar show E como eu falei Deu massa aqui As portas Não pegou massa Nenhuma, certo? Graças a Deus Não tinha nenhum Nenhuma amassada As portas Já tão lixadas Tá vendo? Lixadas o teto também Como eu falei Aqui mesmo Não tem Acho que não tem necessidade De aplicação de prime É só o branco Como vai ser o R O branco E o azul do carro Certo? E o cofre Já tá pintado Eu não vou mostrar pra vocês agora Que eu não quero mostrar pra vocês E eu tenho uma novidade também No final do vídeo aí Rapaziada Fica até o final do vídeo Que eu tenho uma novidade pra vocês Vou mostrar a tampa traseira pra vocês aí Rapaziada A tampa traseira Como vocês podem ver Só pegou massa aqui Tá ligado? E aqui no cantinho aqui Rapaziada Entendeu? Ela vai dar um prime aqui E lá Beleza? E nos paralama Rapaziada Ela vai ter que dar um prime nele Meio que em geral Porque ele tá com uns amassadinhos Vai ter que dar uma massa ainda E cortou aqui Tá vendo? Cortou aqui E deu um tie aqui Depois que eu fazer o Depois que eu mostrar o resultado do cofre pra vocês E aqui tiver pintado Vou mostrar Vou falar pra vocês o porquê cortou, rapaziada Porque não tava encaixando direito Entendeu? Aí teve que dar esses tieozinho aqui Pra dar certo Aí vai dar um acabamento aqui também Vai lixar aí Vai ficar top, rapaziada Vai ficar luxo E aí, rapaziada Será que eu mostro pra vocês agora? Será? Oi, editor Deixa tudo preto e branco aí E aí? Será que cor é, hein, rapaziada? Hein? Será que cor é, hein? Fica o mistério, hein? Qual cor vocês acham que eu pintei aqui o cofre? Deixa nos comentários aí E lembrando, hein? Quem já sabe a cor Quem veio aqui e olhou Não pode comentar, hein, rapaziada? Mas deixa aí nos comentários Qual que você acha A cor que eu pintei o cofre, hein? Vou deixar o mistério pra vocês E também vou deixar umas enquete lá no Instagram Beleza? Então qual foi a cor que eu pintei o cofre do Muneira Beleza? Chega lá em casa Eu não finalizei esse vídeo Acho que ficou curto também Mas chega lá em casa Eu vou falar uma surpresa que eu tenho pra vocês Beleza, rapaziada? Então já vai deixando o like e aguada aí Então é isso aí, rapaziada Vídeo editado Até onde vocês viram aí, certo? Vou mostrar um pouco dos materiais, rapaziada Que eu acabei de comprar Pra tá finalizando a pintura Verniz, um outro prime Um siluente aqui Vou tá mostrando pra vocês E logo mais Vou falar novidade pra vocês, beleza? Então fica aí Já já Eu falo novidade Pelo título do vídeo Vocês já devem perceber Qual é a novidade, beleza? Mas eu vou explicar certinho E aí, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó Tem dois tines Da Sheroilha, certo? Aqui tem um prime Da Anjo, certo? O Full 411 Que é um dos melhores da Anjo, certo? Aliás, eles não estão pagando nada Pra fazer propaganda, né? Mas tá bom Vou divulgar E lembrando, rapaziada Tem dois Verniz Alto sólido, beleza? Esse verniz aqui É um dos melhores da Sheroilha Tem um Que é o 7000 Certo? Que até meu pintor me explicou Ele é o melhor Só que ele tava um preço Muito puxado, rapaziada Só pra vocês terem ideia Só aqui Tem 212 reais, beleza? Esse aqui é só pra finalizar A pintura do Neira, rapaziada Só pra vocês terem uma ideia De mais ou menos Quanto eu gastei de material, certo? Mas eu não tô aqui Pra falar de preço Só tô indicando Um verniz bom pra vocês Se vocês puderem comprar O 7000 Que eu vou tá deixando aqui Na foto dele aqui Vocês compram Se não Compre esse aqui, rapaziada Que é um dos melhores que tem Beleza? Se eu não me engano Cada lata foi 70 reais Beleza? 70 e 70 Beleza? E o Prime Se eu não me engano Foi acho que 50 Eles fizeram 45 reais Beleza? Só que esse aqui Eu não comprei na Casa das Tintas Porque lá infelizmente Eles estavam em falta Beleza, rapaziada? Mas todos os meus materiais Eu compro na Casa das Tintas Beleza? Aí esse aqui Eu não lembro Quanto é que foi O diluente Deixa eu olhar aqui Olha, rapaziada O Prime Foi 45 O Tini Foi 19,50 E o verniz Foi 64 reais Beleza? Então só pra vocês terem ideia Mais ou menos de preço Quando vocês forem pintar Seu carro, certo? Tá quase todos os materiais aqui Só falta o branco Que eu falei no vídeo Que a gente vai passar antes do azul O branco E mais um pouco do azul Que tá faltando, entendeu? Só tem menos de um quarto lá E se eu não me engano É dois quartos Pra pintar meu carro, entendeu? Então tá precisando de mais um quarto e meio Entendeu? Vai um quarto e meio do azul E acho que se eu não me engano Dois ou três quartos do branco, entendeu? Que o branco tem que dar uma mão bem forte No próximo vídeo Quando eu for revelar a cor do cofre Eu explico certinho Já pintando meu carro E a surpresa que eu tenho pra vocês, rapaziada É que meu brother Eric Mix Pneus, certo? Lá da Mix Pneus Linhares Tá sorteando um jogo de roda Aro 17 Totalmente de graça, rapaziada Aí eu coloquei no título do vídeo aí Como eu estiver sorteando Mas não, rapaziada Dessa vez Não é eu que tá sorteando Pode ser que eu entre em uma parceria Com ele E no final do ano Em dezembro Eu posso tá sorteando Um jogo de roda pra vocês 17, beleza? Mas essa vez agora É meu brother Eric Mix Pneus Vou tá deixando o primeiro link Na descrição, beleza, rapaziada? Vou dar um destaque Nesse jogo de roda Pra tá ajudando ele E ajudando vocês também, rapaziada Pra tá ganhando esse jogo de roda Pra tá colocando no seu 1 No gol No carro que você tiver Beleza, rapaziada? Então a surpresa que eu tenho pra vocês É esse jogo de roda Eu vou pegar meu celular aqui E vou mostrar pra vocês Mais ou menos O que vocês têm que fazer Beleza? Ok, rapaziada Foto oficial, certo? Mix Pneus Com a parceria aqui Com a... Deixa eu olhar o nome Que agora eu esqueci Com a Whole Low Wheels Eu acho que significa isso mesmo, rapaziada Ali, errado pra caramba Mas deve ser isso mesmo Whole Low Wheels Vai ler o burro Que burro Dá zero pra ele Mas vocês entenderam, né, rapaziada? O sorteio aqui Foto oficial Mix Pneus Vocês vão vir aqui, ó Participar Para participar é simples Seguir os perfis Mix Pneus E a da empresa lá Whole Low Wheels Alguma coisa assim Misericorre Marca dois amigos Na foto oficial E pode comentar Quantas vezes você quiser Beleza, rapaziada? E não será contabilizado Instagram Fakes Entendeu? Blogs e empresas Instagram famosos Eu creio, entendeu? Já tem 22 mil 22 mil Comentários, rapaziada Então corre lá Comenta Participa E quem sabe Até dezembro Eu entro em uma parceria Com meu brother Eric aqui E posso estar sorteando Um jogo de roda Também 17 Pra vocês Olha que roda top Você tá doido Eu vou estar deixando a foto dela Aí também No final do vídeo, certo? Então corre lá Participa Espero que vocês ganham E tamo junto Segue também Mix Pneus, hein? Esquece não Rapaziada Espero que vocês gostaram do vídeo Vou finalizar por aqui mesmo A surpresa que eu tinha pra vocês É esse jogo de roda Totalmente grátis Lembrando Aro 17, rapaziada Então, como eu já falei Corra lá e participa Espero também Você ter gostado do vídeo De coração mesmo Beleza? Tava um tempo sem gravar Mas agora eu quero fazer Uma saga de vídeos Principalmente agora Que o Neira tá saindo, rapaziada Então, mano Deixa o like Compartilha Comenta com aquele amigo Que tem um uno Que tá mexendo Manda o link do canal Pra ele, certo? Então é isso aí E outra coisa também Comenta bastante aí Qual que você acha Que será a cor do cofre Beleza? Comenta bastante Que o próximo vídeo Vai ser revelando A cor do cofre do Neira Beleza? Então, tamo junto Fui Back to you Beats Beleza? 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 Obrigado.